Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o preço do ovo, também conhecido como picanha com casca. Que a gente não ia conseguir comprar picanha e cervejinha com o Lula, a gente sabia, mas até a picanha de casca, até o ovo tá custando uma fortuna, o que que houve com o ovo? E olha que a coisa é assustadora, hein? Essa notícia foi sugerida por Henrique Molusco, o Elon Musk da corrupção e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os ovos vão continuar caros em 2023, dizem especialistas, o que que tá acontecendo aqui no Brasil? Tá caro o ovo, tem algumas coisas aqui, ó, ovo sendo, ultrapassou 30 reais num estado que o Lula venceu com 71% dos votos, né? Enfim, tá caro pra caramba o ovo, o ponto é esse, né? Agora, isso só é uma novidade pra quem não assiste o Ancapsul, né? Na verdade, quem não assiste o Opinion Free Market, porque eu falei desse caso lá no meu outro canal, no Opinion Free Market, que é o meu canal lá no Rumble, em que eu trato assuntos mais controversos e coisa e tal. Por que que eu tratei lá no outro canal? Porque isso tem a ver com a gripe aviária, o H5N1, que está tendo uma pandemia neste momento no mundo todo, né? Essa pandemia não afeta humanos, mas afeta aves. E as aves que pegam essa doença, a única alternativa é você matar essas aves. Aqui no Brasil, isso não chegou ainda, mas isso chegou lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, no final do ano passado, o pessoal estava reclamando que justamente os preços subiram muito, né? 60% em dezembro do ano passado. Por que que os ovos subiram tanto de preço nos Estados Unidos? A explicação é muito simples. A gripe aviária lá já pegou várias fazendas, o que acontece com a gripe aviária? Por determinação dos órgãos de saúde, se uma fazenda, uma granja, tem casos de gripe aviária, o recomendado é sacrificar toda a produção, sacrificar todas as galinhas. Para a galinha de corte, aquela galinha que você pega o pintinho, cresce até uma idade, e você mata ela e vende as partes da galinha, ou a galinha inteira, enfim, para comer, né? Isso não é muito problema. Por quê? Porque essa galinha já tem um ciclo bem curtinho. Eu não sei de quanto é que é o ciclo, não sei se é um ano, dois anos, mas é um ciclo curto. Então, se você tiver que matar todo o seu galinheiro, não é uma coisa assim tão trágica. O problema é justamente com as chamadas galinhas poedeiras, que é aquela galinha que é criada para botar ovos. Por quê? Porque essas galinhas, ao contrário da galinha para corte, ela tem um ciclo de vida muito maior. Você compra a galinha, ela cresce mais devagar, porque ela tem que crescer com uma estrutura melhor, né? Enfim, e aí depois que ela chega na idade adulta, você sabe que essas galinhas hoje em dia é tudo modificado geneticamente, né? Não preciso dizer isso para vocês. Todas elas têm várias modificações genéticas. Justamente a galinha que é para corte, ela é na verdade um cruzamento com outras aves para dar aquela galinha que ela cresce rapidinho, rapidinho, fica grande, com o peito grande. Por quê? Porque é a parte mais apreciada do frango, então eles querem que tenha muito peito e coisa e tal. E inclusive isso gera problemas porque essa galinha foi tão modificada geneticamente que ela acaba até morrendo do coração muito fácil. Mas enfim, a galinha poedeira, ela tem toda uma outra situação genética e ela tem um ciclo muito mais longo. Você fica com ela 5, 6, às vezes até 10 anos, aquela galinha botando ovos ali. E o que está acontecendo? Se esse galinheiro pega a gripe H5N1, né? Pega a gripe aviária, você tem que matar todas as galinhas. E aí, para você refazer o seu plantel, refazer toda a granja, leva um tempo, né? Porque tem que, de novo, comprar o pintinho, fazer ele crescer até estar na idade. O que aconteceu nos Estados Unidos? Várias granjas sofreram essa infecção, tiveram que ter os animais sacrificados, acabou com a oferta de ovo, diminuiu a oferta de ovo, subiu o preço. Isso lá nos Estados Unidos. Mas quando eu falei sobre isso no Acápsio, quando eu falei sobre isso lá no Opinion Free Market, eu avisei, olha só, isso vai chegar aqui no Brasil. Por que vai chegar aqui no Brasil? Porque é óbvio. O que você, produtor de ovos aqui no Brasil, pensaria? A primeira coisa que você pensaria sabendo que nos Estados Unidos o ovo está com preço mais caro. Exato. Vou vender meu ovo nos Estados Unidos. É lógico. O pessoal do México pensou exato a mesma coisa. O pessoal do Canadá também, todo mundo pensou a mesma coisa. Pô, aqui tem ovo pra caramba. É só uma questão de conseguir as licenças sanitárias necessárias e exportar ovo para os Estados Unidos. O mercado se corrige. Só que ele se corrige justamente ajustando a demanda. É muito engraçado que o pessoal vem aqui falando, não porque o problema é quaresma, que é quaresma no Brasil, as pessoas só comem, por tradição católica, comem menos carne nessa época e os ovos são substituídos. Eu, cara, não, eu até entendo que existem algumas famílias que preservam realmente toda a quaresma sem comer carne. A maioria das pessoas, dos católicos, pelo menos dos que eu conheço, só na, acho que é sexta-feira santa, né, que é um dia que fica sem comer carne. O resto, meu amigo, não tem esse papo, não. E eu não sei se teria gente, católicos, observantes da quaresma inteira, suficiente para fazer diferença no preço. Por que não aconteceu isso na quaresma passada? Essa explicação do cara, o cara está fazendo a explicação aqui no UOL, por quê? Porque ele quer evitar falar da gripe aviária. A gripe aviária que é o problema que o cara está querendo evitar. Então ele fala que não, que é porque a quaresma e a produção de ovos é o milho e o farelo que são usados para alimentar galinha, então o preço subiu com o dólar. Olha só, o cara fala tanta coisa aqui, um monte de medida aqui que ele fala que não, porque teve isso, mas teve aquilo, teve aquilo. Não tem nada disso. Não, quer dizer, essas coisas podem ter acontecido, pode ter algum efeito, mas isso aqui não fez efeito significativo no preço. O que fez efeito significativo no preço é justamente a gripe aviária. A gripe aviária, né, é uma explicação muito mais fácil, muito mais direta, muito mais clara. Ok, a gripe aviária não está no Brasil ainda, ainda, mas ela já está na Argentina. A Argentina já está com vários focos em várias granjas lá. Começou, quando eu fiz meu último vídeo sobre gripe aviária lá no Opinion Free Market, eu falei que ainda só tinha pássaros selvagens na Argentina com gripe aviária. Mas fatalmente em algum momento ia acabar alguma granja contraindo, já tem caso nas granjas contraindo. Chile, Equador, Peru, Argentina e Uruguai também decretaram emergência nacional por conta disso. O pessoal aqui no Brasil está como, né? Pois é, extremamente preocupante isso daí, porque vocês sabem, esse vírus acaba sendo transmitido por pássaros selvagens. Um pássaro pega essa doença lá na Argentina, viaja para o Brasil, chega aqui e transmite para outros pássaros aqui no Brasil e isso acaba chegando nas galinhas e acaba gerando todo o problema, né? Por enquanto não chegou, mas fique preparado, isso pode ter um impacto no preço dos ovos muito maior aqui no Brasil nos próximos meses, é depender de como é que caminhar isso daí, né? Tomara que não, tomara que o Brasil acabe sem ser infectado aí pela gripe aviária. É o H5N1, né? Que é o vírus da gripe aviária. Se não tiver nada, não tem problema. É esse preço que a gente que subiu, subiu justamente por conta de exportações que o pessoal deve estar fazendo para os países em que a situação está realmente ruim. Mas foi um preço, um momentinho, só pequenininho. Agora, se a gripe aviária chegar aqui no Brasil e começar a ter um monte de fazenda infectada, meu amigo, aí você se prepara, pode começar a substituir o ovo pela picanha de novo, porque não vai ter jeito não, né? Quem diria que o Lula, além das merdas econômicas todas que ele está trazendo para o Brasil, e é trazer azar também, né? O azar de acontecer um negócio desse aqui com o Brasil. É culpa do Lula. Azarento. Pois bem, agora, por que o UOL não quer falar da gripe aviária, né? Porque o problema é que a gente acabou de sair de uma pandemia e a última coisa que o pessoal apoiador do Lula quer é uma pandemia de novo agora, uma pandemia entre humanos. Aí tudo bem, né? Porque o H5N1 é a gripe das aves, não pega em humanos, né? Pois é, existem alguns casos documentados dessa gripe pegando em humanos, inclusive existe um grupo aqui, uma menina lá do Vietnã ou Camboja? Camboja. Uma menina do Camboja, uma garota de 11 anos que pegou a doença de outra pessoa, então não pegou diretamente das aves, foi o primeiro caso confirmado de infecção humana com a influência de outra pessoa. Primeiro caso confirmado de pessoas de transmissão entre pessoas dessa gripe aviária. E repara, foi uma gripe muito forte, ela teve problemas sérios, acabou morrendo com esses sintomas, né? Então, eles estão dizendo aqui que por enquanto já houve outros casos no passado de transmissão entre pessoas de gripe aviária, mas todos eles acabaram sendo só um grupozinho pequeno que pegou e não espalhou. Então teve o primeiro, foi em 97, lá em Hong Kong, depois teve outro em 2004, não sei aonde, ali no sudeste asiático, ali que o pessoal tem muito isso. Mas enfim, por hora, a OMS não está preocupada com essa questão da gripe aviária, não tem motivo pra gente se preocupar também, né? Veja, a gente está falando aqui de transmissão de humano para humano, tá? Isso é que é excepcional. Pessoas morrerem de H5N1 não é tão excepcional assim, não. Olha só, de 2003 a 2023, 873 pessoas morreram, tiveram casos de infecção, e 458 morreram globalmente dessa doença. Então é uma doença grave, se você pegar é grave, mas o que acontece normalmente? Quem pega essa doença é quem lida diretamente com aves. Então você transmite da ave para o humano. Então isso é uma doença muito séria, mas não tem transmissão entre humanos, não é problema. As vezes que teve transmissão entre humanos foi essa que eu falei, Hong Kong em 97, em 2004, e agora teve, semana passada, dia 26, 23 de fevereiro, que justamente teve essa transmissão entre pessoas lá no Camboja. Mas as outras vezes isso não espalhou. Então vamos torcer para não espalhar, para não ter o caso pior, que seria você ter uma pandemia humana de gripe aviária novamente, bate na madeira, sai para lá, não queremos isso. Imagina ter uma pandemia com o Lula no poder. Olha que tragédia que seria. Enfim, eu espero que o Lula não seja tão azarado assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.